Música Em Nova Olinda do Norte, um projeto de reprodução de pirarucu pode transformar o município em um centro de distribuição de alevinos da espécie no estado do Amazonas. Nova Olinda fica às margens do rio Madeira, a cerca de 140 quilômetros de Manaus. Com aproximadamente 32 mil habitantes, de acordo com o último censo do IBGE, a economia do município é baseada no comércio local e no repasse de verba feito pelo governo do estado. Mas o potencial para a piscicultura vem abrindo um novo horizonte para a economia do município. Quando se fala nessa questão da área da piscicultura, falando um pouco mais, nós temos aí uma série de propriedades com essas condições de criação de peixe. Só nesta fazenda estão sendo criados mais de 5 mil peixes entre pirarucus e tambaquis. A iniciativa foi deste biólogo, que há 12 anos trabalha com a criação de alevinos. A produção de tambaqui recebeu o incentivo da prefeitura do município que deve gerir o negócio, mas o destaque é para a produção de pirarucu. Nesses pequenos tanques, os animais carnívoros aprendem a comer ração de proteína. Tudo começa com essa ração minúscula, cistos de artemia salina, ou simplesmente, ova de camarão, comumente usado na alimentação de peixes ornamentais. Estamos tendo realmente um resultado final da faixa de 90%, mas é como vocês estão vendo. Começa com a artemia, com a ração farelada e com a estrusada, como vocês estão vendo na reportagem. Mas a principal dificuldade na criação de pirarucu é induzir a reprodução da espécie. Cada peixe escolhe apenas um parceiro para fazer o acasalamento. Um exemplo de fidelidade, uma vez juntos, o casal permanece até o fim da vida com um único parceiro sexual. Ele é monogâmico, inclusive o mesmo casal, ele desova vários anos consecutivos, o mesmo macho com a mesma fêmea. Nós ficamos na dependência deles formarem o casal e desovarem naturalmente nos lagos. E para criar um clima de romance, o biólogo teve uma ideia nada convencional entre os peixes. Criar motéis para os pirarucuis. Depois do namoro, quando tem o acasalamento, cada um vai pegar o seu reduto. Nesse reduto, a gente fecha que a minha intenção aqui para o estado é no mínimo 50 desovas por ano. Com investimento de 500 mil reais provenientes do Instituto de Desenvolvimento da Amazônia, o projeto Moter de Pirarucu vai multiplicar por 5 a produção desta fazenda. A intenção é transformá-la no centro de distribuição de alevinos de pirarucu do Amazonas. Hoje, a maior parte da produção de pirarucu no estado é feita por meio de manejo de lagos. Mas a pesquisadora da Embrapa acredita que a criação em cativeiro dos gigantes dos rios de água doce aparecem como a melhor forma para aumentar ainda mais o potencial da região na produção do bacalhau da Amazônia. A tendência é essa. Inclusive, as pesquisas hoje se voltam justamente para a reprodução, para que nós consigamos dominar a reprodução do pirarucu, para que a criação, a venda do pirarucu seja de cativeiro.